Tchau, lindeza! Tudo bem com você? Começando mais um vlog aqui no canal. Agora eu estou aqui me arrumando pra ir no mercado e eu vou gravar pra vocês, gente, uma sessão que é só de material escolar, porque aqui estão voltando as aulas agora e eu quero mostrar pra vocês o preço do material escolar. Então vamos lá começar mais um vlog aqui no canal. Cheguei aqui no mercado agora e vou dar uma olhada aqui no preço do material pra escola. Esse espaço aqui é tudo de promoção, ó. Tudo material escolar. Então vamos ver o que tem e os preços, né? Aqui essa sessão é só da BIC, ó. Então tá R$3,19. Tem aqui, ó, de R$5,99. R$5,49 o jogo assim, ó. Vem com, acho que, R$20. Tem assim, ó, de R$3. Essa aqui tá quanto? R$5,99. E esse aqui de R$5,98. Ali R$4,99, ó. Essas aqui coloridas. Aqui tem essa outra marca de caneta, ó, R$4,95. R$1,79, R$4,98. Essa aqui é piloto. Essa aqui é um pouco mais cara, né? Que é aquelas da BIC, né? E aqui tem o que? Mais também caneta, ó. Acho que aqui é lapiseira. Aí tem de vários preços, é caneta também. Tem esse pacote ali da marca do supermercado, ó. R$0,99. Colorida, R$2,29 o pacote. E aqui é caneta, tudo caneta, colorida. Essa parte aqui é lápis, também tem um pouco de caneta, lapiseira. Ó, R$4,98 a R$0,7. Essa aqui é R$0,7? Não, é de 2 milímetros. Já vem com grafite, ó. Tá R$4,94. Aí tem esse jogo aqui de lápis de cor 5... Lápis de cor, lápis. De escrever grafite de R$5,38. Ainda vem com um marcador de texto. Aqui tem mais lápis. Eu gosto desse lápis aqui, ó. Olha, caixinha R$2,78. Nossa, vem bastante, né? Aí aqui é tudo lápis. Aqui tem o quê? Canetinha R$13,94. Aqui joguinhos de caneta, ó. R$0,99. Aqui é mais canetas. Gente, eu amo essas canetas aqui, ó. Amo. Esse jogo aqui da Estabilo tá R$17,95. Eu geralmente compro na Amazon. Olha esse aqui, R$17,95. Vem até um porta-caneta. Esse aqui tá R$12,94. R$4,99 essa daqui. E aí tem aqui de vários preços, gente. E aqui é o quê? Prancheta, durex. Nossa, olha. R$4,00. R$4,00, né? Esse pacotinho aqui de durex. Aqui é o quê? Compasso. Um joguinho de compasso. Tá R$8,99. Tá aqui nesse lugar, mas tá errado. Esse de R$2,99 e R$2,49 é avulso. Só o compasso, só. Aqui tem calculadora de vários preços, ó. De R$15,00, de R$8,00. De R$8,98. R$26,00. Esse aqui é o quê? Carimbo, ó. Ai, carimbo. Tá R$11,95, ó. Esse aqui tem o quê? Cola. R$3,99. R$4,79. Mas é tudo kit, ó. Esse aqui do Super Mario. Tá R$4,28. Vem com três bastões. Esse aqui da... Aquela marca Prit tem no Brasil também, né? Tá. R$3,48. R$3,08. R$4,99. Esse aqui R$4,99 vem com três. Teoricamente, você tá pagando só duas, dizendo eles que você vai ganhar uma de grátis, né? Aí tem essa outra aqui, ó. Tem três. Tá R$3,99. Aqui é post-it. R$5,29. R$3,99. Tem assim, ó. Bem pititico. R$3,44. E aqui desse lado é marca texto. Cola também. R$2,49. R$1,99. Marca texto R$4,98. Assim, ó. Esse aqui é da Estabilo também com quatro cores. Tem da Faber Castel, ó. R$5,49. Nossa, que cores lindas, né? Tudo prateado. Que chique. Gostei. Ai, que lindo esse daqui, ó. R$6,74. Da Faber Castel. Cores bonitas. Ó. R$6,28. Essa daqui. Essa aqui tá R$9,39. Aí tem essas aqui. É tipo canetinha, né? R$6,98. E é mostrado o lápis de cor, mas tá muito cheio. Tem muita gente comprando material escolar. Porque as aulas já vai começar, né? E olha aqui. Esse aqui é tipo branquinho, ó. R$2,49 vem com três. Eu gosto desse aqui, tipo canetinha. Tá R$2,99. Vem com três. Eu gosto desse de canetinha. O André gosta desse daqui. Que é tipo um... Você risca, sabe? Então tem todos os preços, gente. R$2,99. R$3,99. Esse aqui é R$3,99. Vem com quatro. R$3,69. Vem com três. Vários preços, gente. R$2,99. E eu vou esperar esvaziar ali no lápis de cor. Pra mim lá mostrar pra vocês. Esse lápis aqui de cor é da marca do mercado, ó. O menor tá R$1,99. Que é esse aqui que vem com 12 cores. O maior é R$2,99. Gente, esse supermercado aqui que eu tô é o Alcampo. Geralmente vocês sempre perguntam que mercado que eu tô. Ó, esse conjunto aqui de canetinha. R$14,95. Esse daqui é o mesmo. Ah, esse aqui é folha de tipo A4. O vulgo chamequinho. Ai, gente. Tá R$3,00, ó. Se você leva três, aí você paga R$2,00 a unidade. Não, eu acho que agora tá R$2,00. Ah, não. Já tá R$2,00, né? Ah, não sei. Tô com dúvida. Acho que se você levar três, você só paga dois. E aqui tá R$2,99 esse. R$3,98 o de R$90 e R$6,19 o de R$100. Aqui o lápis de cor. Deixa eu mostrar um pouco pra vocês. É aqui. Esse daqui é a marca do mercado que eu já tinha mostrado, né? Que tava R$1,99 esse. Mas eu acho que é diferente a embalagem. Aqui é tudo o preço do mercado, gente. Olha esse daqui. R$6,49, R$2,29. Aqui da Fábio... Da Bic. Eu ia falar Fábio e Castel. Esse da Bic, gente. Tá sem preço. Ué? R$2,49 é esse aqui, o menor. Agora esse daqui não tá com preço, tá sem. Aí tem aqui giz de cera. R$5,69. Aí tem esse de R$3,58 aqui da Bic, ó. Nossa, olha esse aqui, que gigante. Esse aqui eu acho que é canetinha. Tá R$6,99. E é gigante ou não? Aí aqui embaixo tem mais lápis de cor, ó. Não, não. Esse aqui é giz de cera. Canetinha da Bic, R$5,69. R$2,99 essa. Aqui é tudo... Aqui são pincéis, ó. Ih, deixa eu ver aqui. Ai, que legal esse kit aqui de pintura, ó. R$4,99. E aqui a coisa é pra artes. Aí tem tinta, olha ali em cima, tá? Tem todo preço. R$2,89. Ai, meu Deus. Essa criança tá me atropelando. E nada. E ali na frente é etiqueta. Aqui, gente, já começa a ver os cadernos, ó. Esse aqui é de capa dura. R$3,49. Esse aqui é tipo bloco, ó. É um caderno, mas é tipo um bloco, sabe? Você compra as folhas separadas. Tipo um fichário, né? Esse tá R$3,99. R$4,99. Gente, aqui os cadernos, eles são... Tipo, não é igual no Brasil, que tem um milhão de cadernos de capa dura, aquelas... Vários temas, não sei o quê. Aquelas coisas todas. Não. Aqui vocês vão ver que é um pouco diferente. A maioria é assim, ó. São essas cores, ou é capa dura, ou é capa mole e basta, né? Tem aquela coisa de personagem de desenho, de fio, de não sei o quê. É mais liso as capas do... As capas dos cadernos são assim, ó. Mais lisas. Olha só. Esse aqui. Esse aqui ainda é de plástico. É capa mole, mas é de plástico. Ah, esse aqui é só folha branca. Esse daqui tá quanto? Tá... Não tem o preço. Eu acho que é 78 centavos. Ó, esse aqui é 78 centavos, ó. Esse aqui já é capa mole. Ó, 78 de capa mole e 1,89 de capa dura. Esse aqui é capa dura já, ó. Voltei aqui nas coisas de artes, ó. Aqui estão esvaziadas nas tintas. Isso aqui é de etiqueta, ó. Pra colocar nome no material. Ai, gente, eu amo coisa de escola. Régua, ó. 39 centavos, 1,19, 79 centavos. Eu gosto dessa aqui, gente, que ela é super mole, sabe? Então aqui é régua. Aqui continua a parte de... Essa aqui é tesoura. Nossa, é super prático essas liguinhas, né? Eu tô um saquinho lá em casa. Nossa, eu comprei lá na Pai. Eu acho que eu paguei menos de 1 euro. Aqui tá 1,49. Aí aqui tem tesouras. Mais calculadoras. As calculadoras mais baratinhas. Grampiador, ó. 1,99. 1,99. Tem esse aqui de 8 clips. E aqui tem, ó, quadro. É tipo lousa, né? E tem de vários preços. Esse aqui é folhas de... Eu acho que é tipo pra aula de artes. Deixa eu ver essas duas daqui. É, ó. Isso aqui é tipo um caderno com folha branca. E aqui o preço. Deixa eu fazer assim pra vocês darem uma olhada. E aqui são tipo cartulinas. Só que essa daqui é com... Ela tem essa saliência aqui. É com relevo. Essa aqui é diferente dessa cartolina. Ai, mas tem lisa também, ó. Nossa, bem grossa. Ela é meio áspera. Ai, gente. Ela é meio... A parte de trás é lisa. Ó, tá 0,79 centavos. E essa aqui que é... Com essas ondinhas, tá 0,99. Essa aqui. E aí tem essa assim, ó. Que é tipo em folhas de A4. Bem grossa, tá. 1,49. Aqui aquelas caixas tipo arquivo, ó. Aí tem da grande, tá. 2,99. E da pequena também, 2,99. Só muda o tamanho. Aqui são pastas, ó. E folhas de colocar em pasta. Aquelas transparentes. Dá 3,49. Vem sem folhas. Tem essa aqui, 3,99. Tem... Isso aqui são pastas, ó. 5 pastas. 4,99. Essas aqui, 4 por 2,99. É de plástico. Aqui dessa aqui é maiorzinha um pouco. Ah, essa aqui é aquela tipo arquivo também. 2,99. Ó, 2,99. E aqui são os fichários, ó. Os fichários até que você encontra mais temático. Porque os cadernos mesmo é tudo cor mais lisa, ó. 14,95. O fichário. Esse aqui é de papelão. Porque tem uns que é de plástico. Aí aqui tem mais fichário. 9,95. Tá mais barato que o outro. E aqui tem... Mas é tipo arquivo. Arquivo ou fichário? Não sei. Tô com dúvida. Ah, serve pra fichar. É fichário, só que sem folha. Tá. 3,99. 4,99. Tem de 1,99. Ó, são vários preços. E aqui são pastas, ó. Aqui tem mais fichários. E cadernos. Ó, os cadernos. 3,99. 2,99. Esses aqui, 2,49. Eles são de capa dura. 2,99. 3,4. 3,99. 4,99. E aqui são folhas, ó. Pra colocar no fichário. 2,49. 5,29. 3,49. 4,99. 4,25. Vá de volta, gente. Aqui são as agendas, ó. 7,95. E... 8,99. As agendas aqui, elas são sempre o ano que a gente tá e o próximo. Porque as agendas aqui são como o ano letivo. Começa em setembro. Aqui, pra quem não sabe, na Europa, o ano letivo começa em setembro. Esse aqui é o quê? Caderno. 7,99. Agora vamos ali ver o preço das mochilas, ó. Tem essa aqui com rodinha. 12,95. Tá na promoção. E esse aqui é o chamequinho que eu mostrei pra vocês que tá na promoção também. Por 2 euros. Aqui as mochilas, gente, são de vários preços. Essas tem mais caras, mais baratas. Ó. 19,95. E do lado já tá 37,95. Olha aqui. 9,95. E aqui, essas aqui é de rodinha, ó. Essas aqui são de rodinhas. Essa aqui é mochila mesmo, normal. 7,95. 22. Aí tem, gente, de vários preços, ó. 23,95. Essa é com rodinha? Deixa eu ver. Não. Não é não. 22,14, ó. Aí mochila, gente, vai de menos de 10 euros até 50 euros pra cima. Ó, 9,99. 11,11. Ai, que chique essa aqui, gente. Olha essa mochila. Adorei. Ai, já quero, gente. 11,95. E tem preta, olha. 9,99. Mais barato. Olha que linda essa aqui, ó. 9,99 também. Essa aqui do lado já tá 14,95. Essa aqui, ó. Coloridona. 34,99. E essa aqui do lado, 22,95. Ai, deixa eu ver aqui. Mas aqui é caderno. As lancheiras, gente. Que fofura. 8,95. Que graça. Adorei essas lancheirinhas. Gente, olha. Que bonitinho, gente. Que graça. Deixa eu ver aqui. Ai, eles já colocam a roupa junto com os materiais colares. Que é, aqui não tem uniforme, né? E aí, eles já compram as roupas, já que usam na escola. Roupa comum mesmo. Olha aqui, gente. 3,50 a mochila, ó. Essa aqui, 3,50. Essa aqui do lado, 4. E tem uma... Essa aqui que é a marca que eles mais usam aqui de mochila. Gente, essa marca dessa mochila dura a vida inteira. Mas ela é mais cara. 42,95. Gente, praticamente todo estudante aqui tem uma mochila dessa marca. E ela é muito boa. Muito boa, mas ela é simples, sabe? Você olha pra ela assim, você vê que é simples. Olha aqui, ó. Não tem nada de luxuoso. Mas todo mundo usa. E essa mochila aqui acompanha, assim, por muitos e muitos anos os alunos. Olha essa do Harry Potter. 14,95. Aí aqui já são os estojos, já, ó. 3,99. 2,99, ó. Mais simplesinho. Esse aqui, 2,99. Aí, 3,99, ó. Aí tem de vários preços também. Mas tudo essa faixa, menos de 10 euros. Gente, acho que as mais caras custa 10 euros. Ó, essa aqui, 9,99. Aí ela já é toda cheia das coisas, ó. Já é dura, tem duas divisões. Se bem que essa aqui, ó, tem três divisórias e tá 4,99. Aí aqui tem mais mochilas, ó. 24,95, 12,95. Ó, que linda. Essa aqui da Minnie, ó. Tá na promoção, 12,95. 22,77. Essa aqui é com rodinha. Olha só. Ah, essa aqui, ó. Da Frozen. 6,95. Tá na promoção. E aqui tem mais lancheira, ó. 6,95, 9,99. Essa ali do Cards, ó. 5,95. Aí tem de vários preços, gente. Tudo menos de 10 euros também, ó. 8,95. 8,95. Esses preços. O que que você está achando do preço do material escolar por aqui? Deixa aqui embaixo nos comentários, que é pra eu saber se você tá achando que tá ok o preço. Se tá muito caro, se tá barato. Aí, como eu falei pra vocês, eles já colocam já as roupas junto com os materiais escolar. Que é pras pessoas já comprarem também, às vezes, roupa pra criança ir pra escola. Aí aqui tem casaco, ó. 7,99. Que gracinha. Super quentinho. Calça leg, ó. 6,99. É leg, mas é tipo de moletom, sabe? Ó, 6,99. Tem essas blusinhas aqui que estão quanto? 9,99. Que é de menina, né? 1,99, ó. Camisetinha, 1,99. E aqui tem uma coisa... Ó, o casaco. Vamos ver quanto que estão os casacos. 10,99. Esse casaco. Coletinho. 8,99. Esse aqui é quanto? Esse casaquinho. Então é gracinha esses casaquinhos. 10,99. E aqui tem mais de menininho também. 9,99. O moletom. Casaco 10,99. O mesmo preço. Essas blusas aqui são super quentinhas, ó. 8,99. Ó, camisetinha com manga. R$ 6,99. Essa jaquetinha aqui, R$ 9,99. R$ 9,99. Camiseta tá quanto? Nem vi o preço. R$ 1,99 também as camisetas, ó. E nada. Tô procurando aqui ver se eu acho pra vocês, gente. Os jalecos. Mas não tem. Isso aqui é capa de chuva, ó. Eles usam os jalecos aqui, gente. Uma gracinha. A maioria das crianças que eu vejo saindo da escola quando é pequena, assim, eles usam os jalequinhos. Coisa mais linda. Branco, com bordadinho, sabe? Gente, muito fofo. Mas aqui não tem o jaleco pra mostrar pra vocês. Esse material que eu mostrei pra vocês são basicamente o material que as crianças levam pra escola. A lista aqui, ela não é muito parecida com a que vocês conhecem, com a que a gente conhece do Brasil, né? É que vem um milhão de coisas, assim, um monte de coisas que a gente nem sabe pra que que usa. Então eles são, tipo assim, sabe? O básico, o que precisa mesmo e basta. As coisas, elas são mais simples. Não é tão esparafatosa, emperiquetada, cheidinha, como a gente tem, costuma ver no Brasil, não. É, deixa eu ver aqui, que eu acho que eu tô chegando em outra sessão, que tem mais coisa também na promoção aqui pra escola. Não, acho que tá o mesmo preço. Deixa eu ver. Aqui é o que? Borracha, 69 centavos, 59. São tudo coisas que eu já mostrei. Aqui são o que? Coisas de 2 euros. 2 euros aqui. Deixa eu ver. Ah, é post-it, ó. 2 euros. Aí tem clips, ó. A caixinha com clips e aqueles... As tarraxinhas, 2 euros. Esse aqui é tipo de fazer artes, né? Ou embalagem de presente, tá? 2 euros. Deixa eu ver o que mais. Esse aqui é adesivo, ó. Parece adesivo. 2 euros. Lápis da Frozen, 2 euros. E esse aqui, ó, o que? Coisa de negócio pintar, ó. 2... Esse aqui é tudo, 2 euros. Aqui tá aqui nessa sessão toda. E tem um monte de coisinha, sabe? Isso aqui é o que? Não sei. Parece recarga de tinta, de alguma coisa. Nossa, eu não sei. O que que é isso? Se você sabe, já coloca aqui embaixo nos comentários, já. Isso aqui é o que? Ai, gente! Uma lupa! Vou levar, porque eu preciso de uma lupa. Não sei. Às vezes eu quero ver alguma coisa na lupa. Ai, vou levar. Nem vim comprar isso, mas tudo bem. O que mais que tem isso aqui? Envelope, ó. Esse aqui já é 1 euro, já. É tipo pasta transparente. Cola com glitter, ó. 1 euro cola com glitter. Nossa, gente. Isso aqui me lembrou minha infância, ó. As meninas da minha sala tinham uns carimbos, assim, ó. Que gracinha. Olha só. Tá 9,77. Aí tem esse aqui de canetinha da Frozen, que também vem com carimbo, ó. Tá 10,99. Esse aqui do... Ai, como chama esse desenho, gente? Papatrol. Tá 6,44. 6,77. Ó o tamanho. Gigante, gente. Vem muita coisa. E aqui tem mais folha... Não, isso aqui é EVA. 0,79 centavos. Tem com glitter e sem glitter. E aqui tem as folhas também, ó. Pequenas, já. 2,69. Aqui é coisa pra artes. Essas coisinhas já vêm picotadas assim, ó. Super prático, né? E aqui é pra fazer artes, ó. Deixa eu ver um monte de coisa. Tinta 1,29, ó. Isso aqui é tinta de madeira, né? Agora eu vou aproveitar que eu tô aqui no mercado e pegar umas coisinhas lá pra casa. Mas eu vou encerrar esse vídeo por aqui do material escolar. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa o seu like e se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Nos vemos daqui a pouco em mais um vídeo aqui no canal. Um grande beijo e tchau, tchau. Tchau, tchau.